Maravilha, né? Além dessa bosta, dessa bateria, não dura 5 segundos antes de eu ter que botar no carregador, eu não consigo rodar nada. Não consigo rodar jogo, não consigo rodar Pokémon Go, emulador, nada. Não consigo rodar nem um bagulho mais básico nessa bosta aqui. Que coisa maravilha. Olha só, quem diria que não seria uma boa ideia jogar o celular contra a parede de ódio por não estar conseguindo jogar os jogos do seu celular, né? Pois é, quais seriam as chances se eu tivesse recebido uma caixa aqui na minha casa com um celular novinho em folha pra mostrar pra vocês aí. Um celular especializado em games, especializado em bateria potente, especializado em uma porrada de coisa. Seria uma loucura, não é mesmo? Cadê o Mambu, né? Pois é, rapaziada. Felizmente isso aqui não é bait, tá? Porque hoje eu recebi de presente aqui pelos nossos patrocinadores um celular aqui. A caixinha é muito grande, velho. Maravilhosa. Chamado Red Magic 8S Pro, que no caso, ó, é esse aqui que vocês estão vendo agora, que está lindamente no... Mano, que coisa bonita. Caraca, velho. Que coisa bonita, velho. Brilhante. Só a caixa já dá até dó de tirar, mas enfim. Eu honestamente não sabia até o presente momento que eles faziam celulares especificamente pra jogos, né? Tá ligado aquele Pokémon GO? Aquele Frifas? Aquele emulador bacana lá que você gosta de rodar, só que não consegue? Pois bem. Isso aqui, meu consagrado, foi feito pra você. Com esse celularzinho maroto aqui, senhoras e senhores, vocês vão conseguir rodar os jogos no celular de vocês aí mais liso do que cubo de gelo, fio. Deixa eu tirar o manualzinho. Oh, nossa. Meu Deus do céu. Não, eu preciso mostrar isso pra vocês, velho. Olha o tamanho dessa parada. Não, eu faço questão de tirar do plástico pra vocês. Olha isso aqui. Olha o tamanho dessa tela, meu consagrado. Mano, isso aqui... Cara, isso é muito absurdo, mano. E essa tela, velho, já dá pra ver que o bagulho é cacete. Bom, algumas das coisas que os nossos patrocinadores falaram a respeito desse celularzinho aqui, e eu falo celularzinho num sentido exagerado, de piada, porque, mano, isso aqui é um monstro, tá ligado? Começando pela bateria dele, que é simplesmente absurda, porque ela possui nada mais, nada menos do que 6.000 mAh. Caso você não saiba o que isso significa, basicamente equivale a 23 horas utilizando o celular de forma contínua, sem descarregar. Sim, eu tô falando sobre você ficar jogando 23 horas seguidas ou vendo vídeo no YouTube, qualquer coisa, sem parar. Além disso, esse carregadorzinho bacana que vocês estão vendo aqui agora, tem simplesmente a capacidade de carregar este celular aqui do 0% pro 100% em 35 minutos. Pois é. Ficou sem bateria? É bem simples, velho. Plugue essa bagaceira aqui embaixo, aí você bota aqui, tá ligado? Plugue aqui no carregador, que também tem uma entrada do tipo C, tá? Só colocar aqui, plugue aqui, vou colocar no carregador do meu lado, né? No caso, como eu tô abrindo o celular agora, eu vou fazer a carga inicial nele, né? Olha só, coloquei aqui. Já acendeu aqui, ó. Já tá acendendo, já tá carregando o bagulho, tá ligado? Eu vou deixar isso aqui por 35 minutos. Ó, nossa, caraca! Não, pera aí, eu tô vendo isso aqui, eu preciso mostrar pra vocês. Olha que bonito isso aqui. Nunca vi uma tela de carregamento tão bonita quanto essa, meu consagrado. Olha isso, velho. Caraca, mano. Além disso, como vocês puderam ver, essa tela absurda aqui possui nada mais, nada menos do que 6.8 polegadas. E essa tela, inclusive, ela é AMOLED, que no caso ela tem uma pegada com cores, assim, que as cores ficam muito mais vivas. E o preto fica preto mesmo. Ou seja, quando a tela simplesmente apaga, o jogo tá escuro completamente em alguma coisa, ele apaga. Ele apaga, tá ligado? Ele tem essa tecnologia de ponta aí, não só pra economizar bateria, como também pra dar ainda mais imersão pra você nos seus jogos que você trazer aqui. Ele também possui um número de 400 pixels por polegadas na tela. Ou seja, é coisa pra caceta, mano. Se prepara que seus jogos vão ficar numa resolução muito absurda nessa máquina aqui. Além disso, você também pode contar aí com a taxa de quadros por segundo de 144. Pois é, você achou que ia ser o quê? 60 FPS? Não. 144. Só isso pra você. Essa partezinha que vocês estão vendo aqui no caso se trata do cooler, que roda a nada mais, nada menos do que 20 mil RPM. 20 mil rotações por minuto. Então, cara, esquece qualquer problema de superaquecimento enquanto você tá jogando nisso aqui. Mas é claro que apesar do celular ter sido feito especificamente para jogar, pode ficar sossegado, meu consagrado, que a câmera aqui, no caso essas três câmeras, também não deixam a desejar. Porque uma delas possui 50 megapixels, a segunda câmera possui 8 megapixels e a terceira 2 megapixels, tá? A única coisa que, pelo que eu verifiquei, deixa um pouco a desejar é a câmera frontal, que no caso ela já é um pouquinho mais fraca, né? Possuindo somente 16 megapixels. Então, se você for utilizar a câmera pra alguma coisa, fotos, vídeos, enfim, utiliza a câmera traseira, que tá sossegado. O link desse celular maravilhoso aqui, que no caso é o Red Magic 8S Pro, está disponível aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado. Então, se você se interessou e deseja pegar algo especificamente pra arrebentar aí nas jogatinas do seu celular, então dá uma conferida que você com certeza não vai se arrepender. Novamente falando, esse celular aqui de fato é funcional e eu recebi ele diretamente dos patrocinadores, então muito obrigado de coração pelo presente. E eu tenho certeza que as minhas jogatinas vão ser muito melhores daqui pra frente também. Bom, acho que eu já falei bastante no meu novo celular, então podemos partir aqui direto pro que interessa, que no caso é o game que vocês querem ver, né? Sim, rapaziada, Sonic.exe Confronting Yourself, tá? Provavelmente vocês aí, especialmente fãs de Friday Night Funk, já sabem que uma das músicas mais famosas daquele game dos mods e tudo mais, se trata da música Confronting Yourself, também traduzido aí para Se Confrontando, né? Que no caso retrata aí uma batalha entre o Sonic normal que tá correndo aí do Sonic.exe, tá ligado? É uma música que eu acho que eu nunca cheguei a trazer aqui no canal, né? Eu honestamente não tenho muita vontade de trazer, porém, contudo, entretanto, recentemente foi lançada uma versão in-game de Sonic.exe dessa música, ou seja, uma versão jogável fora do Friday Night Funk, é meio confuso, mas o mod do FNIF de Sonic.exe se transformou num jogo do Sonic.exe, sem ser do FNIF. Deu pra entender? Eu acho que deu pra entender, né? Eu tô bem interessado pra ver o que que eu vou encarar aqui e qual será esse tão aguardado confronto, tá? Então, sem mais enrolação, bora partir aqui direto pro que interessa. Cacete. Vá, Gabri, espere. Não. Nem a pau, velho. Nem a pau. Caralho! Muito melhor. Agora vamos começar, não é? Não podemos deixar o Sonic esperando por nós, né? Caraca! Mano, eu tava tentando botar em modo tela cheia. Que jogo filha da mãe desgraçado, velho. Que que é isso aqui? Ah, que mania ativa, mas não sei o que. Eu vou continuar sem lugar. Opa, efeito sonoro aqui do Sonic James Collection, conheço. Tá, vamos começar. Já começou interessante. Já começou com o pé direito pra mim essa bagaça, velho. Vamos lá. Jogar em modo... Jogar em modo janela, tá maluco, velho. Ó! Feio pra cacete, não tem olho. Os dois. Eu gosto dessa animaçãozinha, mas eu vou pular, tá? Se é feito nessa engine aqui, eu sei que o jogo vai ser bom. Pelo menos em questão de controle. Oi! Tudo bom? O que é você? O Sank.XZ2? MPEG? MPEG com... Salto pra cacete. Com a ajuda do Tucano? Achei que o Tucano só voava e tinha bico de banana, velho. Sabia que fazia jogo também. Os bichos estão começando a ficar evoluídos, velho. Vai vendo. Tá se confrontando. Aqui temos aqui opções. Vamos primeiro nas opções. Tem um menuzinho, eu vou explorar, velho. Tá maluco, mano? Tá. Ah, usa o botão do mouse. Ah, dá pra escolher aqui as paradas. Bom, tem umas opções aleatórias aqui. Não vou usar nada, especificamente. Detalhe que eu acho que eu nunca cheguei a ouvir a música do Confront Yourself e do Finify, né? Aparentemente vai tocar aqui nesse jogo, creio eu, né? Porque o jogo é baseado no mod. Então tem que tocar, né? Faz sentido pra mim, pelo menos. Ah, olha só. Temos o modo bebê. Temos o modo fácil. Isso aqui aparentemente só muda a quantidade de vidas. Modo normal. Modo hard. Modo muito hard. Modo nightmare. Mas é claro, senhoras e senhores. Vocês sabem que eu sou bom. É lógico que eu vou no nightmare. Ai, desculpa. Eu bati no teclado e ele foi lá pro baby mode. Foi sem querer. Bugou essa merda. Caraca, começou frenético o bagulho. Ah, agora sim. Já estava esperando por isso, já. Quando o bugou a tela de título, já tá datado. Já vi isso 500 mil vezes. O que você tem pra mim? Tá. Tela de título do Sonic 1. Vamos ver se vai ter alguma coisa. Provavelmente o olho dele vai sangrar. Você já sabe. Aquela babaiassada toda, tá ligado? Você já sabe, né? Aí, ó. Falei pra você. Só que agora ele ficou com o Justivity. Tá, temos uma cutscene. Ah, Green Hill Zone. Bem, hora de destruir esses badniks. Ah, tem que tomar cuidado que o geálogo passa rápido. Eu posso apertar o C pra pular? Porque o C é a parte da frente do P de pular, né? Pobre Sonic. Ele não sabe o que aguarda. Na verdade, eu sei. Estou. Que medo. Mano, é a segunda vez que o jogo interage comigo em momento que eu realmente tô interagindo com ele pra rir. E eu não vi isso aqui antes. Detalhe, tá? Tá, beleza. Eu sei, mas o Sonic não sabe, aparentemente, né? Comandos aqui. Comandos normais aqui do Sonic 1. Só que o Sonic tá com o Sprite Sonic 3, né? Detalhezinhos assim que eu pego e tudo mais, né? Tá, não temos aqui o monitor de invencibilidade. Então vamos na raça. Eu tenho 100 vidas. Eu espero que eu não gaste as 100 vidas em alguma batalha, né? Porque se tem um modo de dificuldade, quer dizer que o bagulho deve ter um certo grau de dificuldade, né? Não é só um simulador de correr. Eu juro que eu vi um monitor ali, mano. Não tô ficando maluco, velho. Eu vi um monitor aqui. Não vi? Ele tem spin dash, tem as paradas todas. Nossa, o bicho atira pra baixo. Tá, a Green Hill tá bem fidedigna. Bem fidedigna a versão do Sonic 1, assim. Bem tranquila, né? Nem parece que é a 58ª vez que eu vejo a Green Hill na minha vida em algum jogo diferente do Sonic, né? Nossa senhora. E os caras esquecem a Emerald Hill, mano. Acho que no máximo eu vi um ou dois jogos de terror de Sonic com a Emerald Hill, mano. Vocês tem que usar mais outras fases do Sonic, mano, pra essas coisas. Por exemplo, a minha fase favorita... Eu não vou falar pra vocês. Eu não vou falar pra vocês. Quem me conhece sabe. Olha o quem me conhece sabe aí, rapaziada. Quem me conhece sabe. Eu não vou ficar spoilando também, assim, né? Eu falo muito dessa fase. Vamos ver se vocês têm... Comentem embaixo se vocês sabem qual é a minha fase favorita do Sonic, velho. Vambora. Partiu. Tem até o Sunnuckles e o Tails na placa, velho. Ah, a primeira fase foi fácil. Destruí poucos Badniks, mas ainda assim destruí alguns Badniks. Nice. Pontuação boa. 1 minuto e 15 pra terminar. Foi fácil. Ah, tu dois? Não. Vai ter cutscene. Ah, pô. Chegamos no boss, aparentemente. Essas plataformas são bosses. Eita, peixe. Algo que está de errado aqui é onde está o Eggman. Ele deveria já estar aqui. Eu também não vi o Knuckles e o Tails hoje. Espero que ele esteja ok. Tá, já entendi o susto. Não precisa dar duas vezes. O quê? Eita, bagaceiro. Estourou uma nuke. Estourou uma nuke. O maluco juntou aqui pra estourar nuke no mapa, velho. Parabéns. Deve estar tudo pegando fogo agora, creio eu, né? É, está tudo pegando fogo. Eu vi umas imagens do mod, então eu sei que o cenário é esse. Quando você corre dele. Ah, minha cabeça, o que aconteceu? Olá? Droga, é ele. Ele quem, fio? Me deixa em paz. Não pense que você pode correr de mim. Vamos se confrontar agora. Tá, essa aparentemente é a música, né? Tá, uma versão refeita da música. Não tem os bibibop do Fniff? Ou será que é a música mesmo? Porque a música é cantada pelo Swenik, Swenik.ez, né? Tá. É uma cutscene ainda, rapaziada. Não estou jogando. Tá. Interessante. A música começou firme e forte. Vai, curto. Morreu. Tá, agora já começou frenético, velho. É Hells, Stingring, quebrado, Zony. Vambora, fio! É os guri! Comecei bem, fio. Vamos tentar de novo, fio. Vamos tentar de novo, vai. Tem que tomar cuidado com os espinhos aqui. É isso, né? É esse tipo de jogo, né? Tá bom. Vamos lá. Pular por cima de tudo. Se tiver só espinho, eu estou feliz. Se tiver outra coisa... Eita! Não atrapalha, fio. É só isso. É um simulador de pular por espinho. E correr do Swenik.exe, eu nem sei onde ele está. Eu prefiro não saber. Eita! Apareceu um Tails ali. Não! Ah, você está de sacanagem, né, velho? Ele vai começar a me dar tiro. Se bem que... Filha da puta. Filha da puta, cara! Ah, mano. Você está de sacanagem, cara. Como é que eu vou passar disso? Pô, pelo menos eu tenho 98 vidas, né? Não tenho muita desculpa, velho. Será que eu tenho que parar ali? Pó, é, mano? O que o jogo quer que eu faça, mano? Eu não entendi. Inicialmente eu falei. Tá, beleza. Os tiros estão sincronizados com os espinhos, né? Não. Mas é meio forte, fio. Tem que tomar mais cuidado, fio. Your two slow. Vambora. Acalmou. Se eu der uns pulinhos mais baixos. É, o segredo é dar pulinho mais baixo, rapaziada. Não dar pulo alto. Nunca. Filha da puta! Ah, cara. Ah, mano. Estava interessante, velho. Estava interessante. Os jogos sempre faziam isso, né, mano? Pô, será que eu vou ter que dar uma paradinha ali, mano? Para não ser atingido pela bomba? Que porra é essa, mano? Pô, mas o bicho está atrás de mim, tá ligado? Como é que eu vou ficar parando para... Sei lá, velho. Vambora, velho. Vambora, games. Vou tentar mais uma vez aqui. Eu tenho 100 tentativas. Ai, que desgraçado, mano. Tá, agora está no ritmo. Eita, passou, passou. Espera aí. O que é isso? Calma. Estou indo para algum lugar. Eita, peste! Caraca, caraca. Ainda bem que eu vi. Ainda bem que eu vi, velho. Tá, vambora. Vamos continuar, filho. Não para, não para. Don't stop. Don't stop! Eu pulei, cara. Eu pulei. Eu pulei para caralho, velho. Eu pulei para caralho, mano. Você está de sacanagem, mano. Mano, eu pulei muito, velho. Vou voltar nessa... Ai, ai. Ai, já pensou o jogo? É só isso aqui mesmo, velho? Eu tinha visto a duração no YouTube. O jogo tinha uns 20 minutos. Provavelmente tem mais, né? Não é possível que seja 20 minutos disso aqui, né? Tem mais coisa, né? Sem essa adrenalina toda, pura, fludida. Filha da puta. Eu pisquei, eu falei, mano. Legal, eu vou perder 100 vidas aqui nesse vídeo. Você acha que eu ligo, filho? Não. Não. Vocês querem ver isso? Vocês vão ter isso, filhos da mãe. Vocês vão ter isso, velho. Adrenalina. Adrenalina Games. Esse cai é absurdo, velho. Calma lá, eu vou conseguir. Meu nariz está coçando. Agora eu me fudi. Meu nariz está coçando. Não dá para pausar? Acho que dá para pausar. Vou abrir um bloco de nota que fala os controles aqui. Fala que dá para pausar. Então, dá para pausar. Mano, RNG, velho. RNG fudido, filho de uma puta, cara. Eu odeio o jogo que se baseia em RNG, cara. Odeio. Já me brocha, tá ligado? Será que se eu ficar parado, ele está vindo atrás de mim? Eu vou tentar parar naquela parte, mano. Porque não está dando, mano. Pô, ficar dependendo desse RNG ferrado aí é foda, né, cara? Eu preciso usar o chão ao meu favor aqui, ó. Tem certos momentos que eu pulo. E eu vou bem mais para frente, tá ligado? Foco total aqui, rapaziada. Confia. Tá, agora é o Knuckles. Mas cuidado com essa merda. Eu cometi um erro naquela parte. Eu fui para trás antes de pular, velho. Se tiver espinho, eu vou quitar desse game aqui, mano. Eu fecho, hein? Eu fecho, hein? Se tiver espinho ali no Knuckles, fodeu, né, cara? Nossa. Ai, caralho. Para, para! O que você está fazendo? Por quê? Ele parou de ir para frente. Ai, voltou aí para frente. Ah, vai tomar no cu, velho. Ah, vai tomar no seu cu, velho. Pô, o teclado decide me foder agora, velho. Pô, o teclado me fodeu muito, cara. Nossa, eu fiquei até triste. Eu estava me no meu bem, velho. Não sei quanto mais de fase tem pela frente, mano. Mas é um desafio aqui, tá ligado? É um desafio. É um desafio. Porra! Filha da puta. Por que eu parei ali? Por que eu parei ali, mano? Que inferno esse RNG do caralho! Caramba, o Luta em loop, filho da puta. Eita, porra! Passei, hein? Acho que eu passei. Passei, foi os três, né? Ih, agora virou um pianinho, velho. Virou um solo de piano. Será que eu passei? Acho que eu passei, rapaziada. Não demorou tanto quanto eu imaginava, não. Vai lá, eu morro. Tem uns espinhos no final, eu morro. Filha da puta, tinha mesmo. Ah, vai tomar no seu cu, velho. Por que eu falo essas merda ainda, velho? Por que eu falo, mano? Eita, porra! Vai se fuder! Caralho! Looping. Eita, porra! Ó o Eggman! Ah, não, 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 não. Não, para. Aí, 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 aí parou. Aí acabou, mano. Aí acabou, velho. Aí acabou, mano. Mano, a fase lupa. 597 vezes, mano. Que insuportável. Eita, porra! Chega. Se eu voltar tudo, acabou. Acabou. Foda-se. Foda-se. Acabou, acabou. Chega. Não preciso pular nessa parte, na real. Menos mal. Só tá aí pra encher o saco mesmo. Calma aí, vai chegar aquela parte. Vai chegar, vai chegar. Calma, calma. Aê. Pula. Tá aí agora. Meu Cristo! Mais uma. Tá. Tá. Ai. Ai, caralho! Porra! Ah, só bastou duas tentativas. Porque eu cheguei aqui com 101 vidas. Aí eu morri duas vezes pro Teio e passei. Tá. Parabéns, Gabri. Obrigado. Eu sou bom. Eu não desisti. Você conseguiu escapar de mim. Obrigado. Eu tô impressionado também que eu não quitei de sapouro desse jogo. Agora tente pegar os outros finais que estão disponíveis no jogo. Esse era o jogo? Sério? Bom, creio que a parte mais difícil eu passei, né? Então não tem problema eu assistir vídeo, né? Pois bem, eu vou ver vídeo. Porque honestamente me cansou essa gameplay, tá ligado? Ah, que fofo! Tá. Basicamente eu tô vendo o vídeo do Sunfire novamente. Ele tá mostrando aí os caminhos, as rotas e tudo mais. E se você for por cima ali naquele trecho secreto lá da Green Hill... Essas plataformas não tem na Green Hill. Você acha um Sonic Chernobyl e um Anel Vermelho. Mas tem mais caminho por cima ainda. Nossa, aí... Ah, tem um... Tem os pontos de XZ? Que fofo! Uau! Isso agregou muito. Tá, beleza. Agora ele tá na rota de baixo. Achou mais um Anel Vermelho. Perfeito. Eu imagino que você tenha que pegar todos esses e... Tá, aí é logo embaixo do Lupin ali, né? Mais um Anel Vermelho ali. Tá, beleza. Maravilha. Nossa, eu tenho que passar disso de novo. Graças a Deus eu decidi ver vídeo. Você sabe, Sonic. Correr rápido não vai te salvar aqui. Só desista. Oxi. Ixi. E aquele Sonic lá que virou um chapéu lá? Que porra é essa? Eu não ligo. Eu vou te destruir. Por que o Sonic virou um chapéu? Você acha que você pode fazer isso? Eu vou fazer tudo para te matar. Mesmo significar sacrificar a minha vida. Muito bem. Você nem sabe quem é ele, mano. Vai se catar, velho. Me mostra o que você tem, então. O chapéuzinho. Vai em fundo, filho. Quatro pontinhos. Esse Sonic chapéu giratório, mano. Parece aquele escritório que fica girandinho ali. Quer saber? Que tal nós mudarmos o cenário? Ixi. Vai para outra fase? Espera o quê? Esse efeito sonoro de filho da puta, né? Bom efeito sonoro é esse. Ai, ai. Tá, e agora? Ele foi para Scrappy Brain. Com o céu todo vermelho do Sonic CD. O que aconteceu? Minha cabeça machuca novamente. Está doendo. Parece, está doendo. Onde essa coisa me mandou? Eu preciso achar uma maneira de escapar. Meu Deus. É só para mim que o som do jogo está todo fudido? Mas que idiota. Tá, o som do jogo fudeu. Só um minuto aqui, porque... Preciso atualizar. Meu PC, ele está dando esse problema aqui. Você não pode correr. É, realmente não dá para correr do problema do Voicemeeter Banana. Eu odeio esse Voicemeeter, cara. Só dá problema, mano. Tá, agora... Super Rap Brain Zone. Musiquinha que a gente já conhece. Música conhecida. Acho que essa música é do Gygas, né? Tudo quanto é jogo.ezé de terror, especialmente o do Sonic, toca essa porra dessa música, velho. Não me aguento mais, velho. Ele vai tentar chegar lá em cima mesmo, Sonfar? Sério? Você é o bichão mesmo? Ah, você é o bichão mesmo, então. Ah, sei. Tá. Agora é mais uma fase. Pelo menos não é uma fase de perseguição frenética, filho. Eu não cairia lá se eu fosse você, não. Isso, vai por cima, mano. Vai por cima que é mais seguro. Tá, travou a tela. Será que vai acontecer o que aconteceu com o Knuckles? Provavelmente. Deixa eu adivinhar. A tela vai encher de groselha? Será que é isso? Não. Não foi. Pior que não foi mesmo. Nada pra cima. Agora sobe mais um pouquinho. Mano, eu tô indignado com aquela fase, mano. Como que os criadores acharam que ia ser bom você ficar repetindo a mesma... Ah, olha só. Eu estava certo. Encheu de groselha. Como que os criadores achavam que ia ser bom você ficar repetindo o mesmo obstáculo várias vezes, dependendo de RNG ainda por cima? Não demorou tanto quanto eu imaginava, mas ainda assim foi chato. Brochei, entendeu? Agora tem três Sonic.ez em volta do Sonic. Nossa, isso aí normalmente eu não vejo nos jogos.ez. É diferente, mano. Esse Minecraft aí da Shopee, velho. Vamos retomar. Foi AD, galera. Foi ADzinho, ADzinho. Pra dar uma moral pro Sunfire. Inclusive, desinstalle um adblock. Não tá mais funcionando, tá? Desinstalle e vão dar uma moral pros criadores de conteúdo aí que vocês gostam, tá ligado? Tá. Pulou, se jogou. Morreu. Não. Caiu o pé. Que nem um gato. Tá bom. É isso aí. Você está começando a entrar nos meus nervos. Você está começando a me dar nos nervos. Por que você não morre? Morreu o quê? Você não fez nada pra ele morrer? É simples, Sonic. Eu não posso morrer. Ó, é mesmo? Ih, o Sonic tá sanguinário. Tá pior que o Sonic.z. Espero o que você está fazendo. Eu vou te matar. É, boa. Parabéns. Isso foi um movimento patético. Arranca a cabeça dele. Agora eu tô torcendo pra você. Vamos mudar a nossa localização de novo. Eu sei exatamente onde podemos ir. De novo? Seu filho da... Tá, agora eu tô torcendo pro outro Sonic de novo. Os dois são chatos pra boneca, velho. São chatos pra boneca, velho. Tá. Uau. Que cenário diferente, né? Hum. Não, de novo não. Onde eu estou dessa vez? Onde será, né? Esse lugar parece que foi construído por Eggman. Será que é porque a Marble é o Sonic? Pela décima quadragésima vez que você vê num Sonic.z.z? Hã? Não se preocupe, Sonic. Em breve tudo vai terminar. Nossa, Deus te ouça. Eu não aguento mais. Mano, é isso que me irrita. Tipo, é sempre o mesmo cenário. É a mesma coisa. Os caras... Tem vezes que os caras não é criativo. Tem vezes que eles são criativos, tá ligado? E o jogo dá certo. Tem vezes que eles são e não dá certo. Tá ligado? Não tem nada... Se foda, mano. Se foda. O Sonic vai até bravo embora. Aí tem vezes que, tipo, é isso aí. Mas no memo, tá ligado? Bota uma caixinha de diálogo aqui. Outra ali. Que fica extremamente cringe. Tá ligado? Em alguns momentos? É isso. Aquela... A ideia de você ser perseguido pelo Sonic na fase de desfogo lá... Ok. Interessante, mas... Agora esse pá vai ter coisa, hein? Esse pá vai ter coisa. Será que vai ter uma argola? Vai ter mais escada? Ué? Acho que não tinha nada aqui. Talvez tenha algo aqui. Ah! Legal. Legal. Diferente. Diferente. Criativo. Essa escada não tá bem, não, fio. Só tô brincando. Não tem nada aqui. Ah, desgraçado. É, realmente... É um jogo que pode fazer de otário, velho. Não tem nada, velho. Senta e chora, Sunfire. Senta e chora, Sunfire. Senta e chora, fio. O que será que vai acontecer? Será que ele vai aparecer na nossa frente? Com aquele efeito sonoro do plim-plim? Da rede globo de televisão brasileira? Será? Agora ele vai voltar, será? Nossa, ele voltou tudo mesmo, fio. Ó, agora sumiu o texto, hein? Esse pá, tem coisa agora, velho. Agora vai ter. Confia, mano. Mano, se tiver um dedo do meio, eu vou rir tanto, mano. Tudo bem. Você me pegou. Aqui vai você. Ah, então era tudo bem, gente. Oi! Eu tenho os calvos. Calvaram o meu e a minha raposa, velho. Calvaram a minha raposa. Tá calva? É, Lolandinho. Coisa feia, desgraçada, velho. Ah, agora ficou vizinho. Fofo. Agora o olho virou uma peça de tetris. Você não... Não é pra você estar aqui. Eu vou te matar agora, entretanto... Eu te mataria agora, entretanto... Alguém vai fazer isso pra mim. Tá. Então sai e nunca mais volte. Eu acho que ele tava abronhando. Pra ter ficado bravo assim. Ih! Voltou mesmo. É a mesma animação? Parece que é a mesma. Ei, o que eu acabei de te contar? Nossa, é o Cortex do Crash 2 que você pode ficar saindo e entrando da face pra deixar ele bábbro. Vai embora. Ele vai dar um jump scare, mano. Ele vai dar um jump scare. Cacete, mano. Para de querer sua privacidade, mano. Tem certeza que você quer isso? Eu não tenho certeza de mais nada, fio. Você tá me dando nos nervos, fio. Quem tá me dando nos nervos agora é você, ô moleque desgraçado. Dá um tapa na orelha de gancho desse cabra aí. Tá bom, então. Sua escolha. Vai dar um jump scare, né? Você tá de sacanagem, acho que era isso, né? Nem pra me dar uma animação diferenciada de Gore. Botar o Sonic afundando. Alguma coisa criativa não tem nada. É a mesma coisa. Ai, rapaziada. Por quê? Por que isso ainda existe? Por quê? Quer saber? Você nunca me disse qual é o seu nome. Você já me chamou de Gabri? Ah, o cara. Meu nome é X. É o X. Mas pode se referir a mim como Sonic.exe. Ok, X. Foda-se o que ele quer ser chamada. Por que você está fazendo tudo isso? Ah, agora você tá conversando de boa? Não ia matar ele há um minuto atrás? É muito simples, Sonic. Eu sou Deus. Uau. Eu quero controlar esse mundo. Você já não é Deus? Controla. Por que você quer, então? Você não é tão Deus assim, né? Mas você está no meu caminho. Por isso que eu quero te matar. Que caminho o quê, mano? Você é invencível. Você voa. Você faz os cacete. Você tira as asas do Buzz Lightyear. Você tem laser. Vai se catar, mano. Por Deus. Ah, mano. Desculpa. E você acha que pode me derrotar. Quer saber? Chega de correr. Graças a Deus. Vamos acabar isso aqui. Deixa eu ver se ele mata o Sonic e o jogo acaba. Vamos fazer isso. Ó. Chamou. Chamou. Chamou pra xixa. Zona final. Sério. Sério. É isso de novo. Essa é a batalha final. Eu estou com uma leve impressão de que eu já vi isso em outros jogos o Sonic. Esses são os seus grandes poderes. Você ficar voando num padrão indeterminável. E eu tenho que te dar 30 porradas. O chefe mais ridículo e patético da vida. É isso? E a mesma música que eu já ouvi e vi em outras batalhas contra o Sonic.exe. Toda batalha toca essa música. Toda batalha toca essa música, mano. E ele travado num crucifixo invisível ali, tá ligado? Porra, mano. Crucifixo não, né? É uma cruz, né? Crucifixo é o pocket, né? A cruz. Ele está crucificadinho ali. Só que invisivelmente. Porque ele é Deus, né? É a analogia incrível que fizeram aí. Deus do céu. Isso é o que você pode chamar de uma batalha, hein? Que batalha, hein? Ah, sim. Não estou reclamando muito, né? Esquece. Eu vou calar minha boca. Agora vai começar a putaria, filho. Agora a putaria vai ser pior ainda. Fica aqui candinho na cabeça dele, mano. Fica na cabeça dele que vai dar bom. Aí, ó. Toma. Está vendo? Super justo. Depender de RNG, depender de coisas não padronizadas é muito justo. Você viu o que aconteceu com a Tchanta de Portals, né? Bom demais, cara. Aí. Perdeu os poderes, mano. Vai pra onde agora? Como? Sua mãe. Eu te disse? Não. Eu não posso ser derrotado. Uau. Nem um pouco clichê. Ah, que pena, X. Pau no olho do teu rabo. Esse é um game over pra você e você precisa aceitar. Hora de acabar com isso. Oh, realmente? Realmente? Sonic! Eu tenho os magicamente da vida, por favor. Ah, era um pesadelo. Ah, era o final do Mario 3. Na verdade, o final do Mario 2, né? Sonic, você pode nos ouvir? Ih, tá sem perna. Ah, não. Perna dele, tá aí. Onde eu estou? Sonic, graças a Deus você acordou. Ah, essa música é do Michael Jackson, do Sonic 3. Eu preciso dizer, Sonic, você realmente nos assistou. É um remix dos créditos do Sonic 3. Espera um segundo. Onde ele está? De quem você está falando? Ah, do cabra que eu tava vendo o meu sonho, mano. LSD Babro, tá ligado? Babro, mano. Babro, babei, velho. Ó, Sonic. Não tem mais LSD, você tá alucinando, fio. Você jogou fora, no Rio, você não se lembra? Putz. E brisadeiro, Teios? Tem aí pra nós? Eu espero que você tenha, porque senão eu vou te matar, velho. Eu vou virar o Sonic.exe, fio. Ah, Sonic, não faz isso não. Coitado, o moleque não sabe o que faz. Ele é burro. Ho, ho, ho! O Natal chegou! Ah, o que você tá fazendo aqui, ô, barbudo feioso? Não se preocupa não, Sonic. Tu foi um mau menino esse ano. Então eu quero que você se exploda, filho da puta. Hã? Como assim, um mau menino? Eu salvei o mundo, velho. Que salvou o mundo o quê? Você fica se afundando em droga 23 horas por dia? Dorme uma hora por dia? Não me dá mais aventura, não me dá mais emprego, velho. Vou ser insuportável e você não vai ganhar presente, mano. Não vai ter choquito pra você hoje não, tá ligado? Eu quero que você se lasque, eu só vi xingar mesmo, velho. Eu tô de passagem, eu tô indo lá na manifestação lá da Enel, mano. Ah, tudo bem, Eggman. Eu fiz o que eu precisava fazer, né? Fazer o quê? A droga é comigo mesmo. E acabou. Eu gostei da história. Achei diferente. Pô, pelo menos eu consegui trazer uma diferenciada. Se o final fosse assim, seria mais agradável, né? Tem final ruim? Acabou? Que bom. Qual que é o final ruim? Você perder todas as vidas? Eu não perdi todas as vidas, né? Eu tava com 100 vidas. Você falhou em escapar. Ah, legal. É o Sonic Pernetta. A Mimir com brisadeiro. O calor de São Paulo. 49 graus. E os caras olhando pra ele preocupado porque tá de ressaca, né? E pra você? Pra mim? Eu? Eu ou o Sunfire? Foim. Foim é o Sunfire, tá? É o nome dele. Acho que deve ser Phoenix, sei lá. Eu tenho uma mensagem pra você. Vai, pega. Fala pra mim. A próxima vez você jogar esse jogo, tente deixar isso mais divertido pra mim, tá certo? É, porque pra mim foi super divertido. E também eu tenho algo pra você. Espero que você goste. O quê? Ah! Filha da puta! Nossa, mano. Nossa, como eu disse jogos! Uau! Um erro. Que erro verídico. Que erro verídico. Tentando resetar o jogo. Por favor, espere. Reseta essa bosta do inferno, vai. Ah, legal. Papel de parede. Bem inconveniente. Nunca vi na minha vida. E acabou. Acabou. Achei romântico. Amei o jogo, né? Nem um pouquinho conveniente, nem um pouquinho parecido com as coisas que eu já joguei. Confesso, a parte mais diferente foi a parte da música. Mas foi boa? Não. Não foi boa. Desculpa, não foi boa. Mesmo looping repetidas vezes, sem ficar pulando, dependendo de RNG. A batalha final foi uma bosta. A história foi cringe. Sabe o quê? Cringe, cara. Cringe esse canal aqui é cringe, coro! Enfim, eu não gostei muito não, rapaziada. Como vocês provavelmente já devem poder dizer pela minha expressão, pela minha cara, pela minha reação, né? Mas é isso, rapaziada. Eu tô com menos vontade ainda de jogar o mod de finife disso aqui. Desculpa estar tão pessimista, eu tô realmente muito desgastado desses jogos aqui. Sempre a mesma coisa. Mas é foda, né, rapaziada? É foda. É o que vocês gostam de ver, eu tenho que trazer em 30 minutos pra vocês. Pelo menos eu consegui mudar a história no final, né? Fazer o quê, né? Então, é pra isso, né? Enfim, rapaziada, eu me despeço por aqui, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês riram, se vocês acharam divertido, ver minhas mortes, meus reis e tudo mais, deixem um like aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal pra não perderem nenhuma novidade. E com isso, a gente se despede por aqui. Eu vou me confrontar agora no espelho, pensando durante 30 minutos por que eu me submeti a jogar isso aqui. Eu vou me despedindo, galera. Um beijo. Fala até mais, valeu, é nóis. Tchau! Tchau!